A união é feminina, mulheres virtuosas buscando o poder dos céus A união é feminina, mulher que luta e ora recebe o poder de Deus Quer vitória no seu lar, vem orar, vem orar Almas pra Jesus ganhar, vem orar, vem orar Este mundo renunciar, vem orar, vem orar Hoje Jesus te chama, vamos juntas, guerreira E com você, amado ouvinte, mais uma edição do programa Restaura a Mulher É, a partir de agora, o programa Restaura a Mulher no ar Mais uma realização do Departamento da União Feminina do Ministério Restauração Na apresentação, vossa irmã em Cristo Jesus, Rosiane Buges Na técnica de som, o nosso operador Luiz Santos Passor presidente do Ministério Restauração, pastor Humberto Schmidt Vieira E a nossa sede internacional está situada na Avenida Farrapos, número 312, no centro de Porto Alegre Superintendente da União Feminina, professora Gladys Machado E o site oficial do Ministério Restauração é o www.restauramundo.com E o fone do ombro amigo pra você entrar em contato é o 05139316001 Daqui a pouco eu libero pra você o fone da Rádio Esperança 051339222 Para você contar o seu testemunho ou fazer o seu pedido de oração E pelo WhatsApp da Rádio Esperança você pode participar DDD 051986307541 E você pode ouvir a programação de hoje pela Rádio Esperança 1390 AM Pelo aplicativo do Ministério Restauração Ou pelo Youtube, digitando então no campo de buscas do Youtube Rádio Esperança ao vivo, daí você acompanha por lá Mesmo pelo Youtube, pelo canal oficial da Rádio Esperança E pode participar conosco ali pelo chat Eu vou atender você então pelo chat, pelo fone e o WhatsApp, ok? Então aguardo a tua participação com muita alegria, amado ouvinte E estaremos com você até as 17 horas e 57 minutos Vamos começando com o louvor Lindo louvor, cantora Mara Souza, adorador Tem adorador aí, meu amado irmão, minha querida irmã Adore o Senhor Jesus, onde quer que você esteja Talvez dirigindo, trabalhando no computador Onde quer que você esteja, adore ao Senhor Jesus Vários ouvintes participando conosco nesta tarde Irmã Rosana de Cachoeirinha Pede oração na área financeira E também na questão da saúde, pois ela tem depressão Irmã Maria da Glória, entra em contato conosco nesta tarde Pede oração por ela, pela irmã Erina Por saúde, amém? Vamos orar sim, o nosso Deus realizará o milagre Nesta tarde que você precisa ficar com a gente Até o finalzinho, 17 horas e 57 minutos Nós vamos orar antes dos 57 minutos Nós já vamos interceder Então fica com a gente Ore conosco, porque é na oração É na oração que está a nossa vitória Neste momento vamos ouvir primeiro o quadro de hoje Casa organizada, família abençoada E agora, no programa Restaura Mulher O quadro Casa organizada, família abençoada A paz do Senhor, amados ouvintes Do programa Restaura Mulher Muito bom estarmos novamente com você Muitas vezes nos perguntamos Por onde começar a organizar? E hoje vou dar uma dica muito especial para você Muitas vezes, por falta de tempo, de ânimo Acabamos deixando a organização de lado E quando você se dá conta A bagunça tomou conta da sua casa E até da sua vida Pois pode-se dizer que a sua casa É o reflexo da sua vida Então, o primeiro passo para a organização Se resume em quatro letras Foco Se você focar na organização Seja ela pessoal ou da sua casa Só tem a dar certo Essa é a nossa dica de hoje Deus abençoe a todos E até o nosso próximo encontro Você acabou de ouvir o quadro Casa organizada, família abençoada Você está sintonizado com o programa Restaura Mulher Acabou de ouvir com a nossa irmã Valkyria Padilha Casa organizada, família abençoada Vários ouvintes participando conosco Deus abençoe a irmã Patrícia Paula Irmã Daiane Dias Irmã Rosângela Paz Rodrigues Minha amiga do coração Irmã Berenice Correia Minha amiga também Aliás, estou cheia de amigas aqui Pelo chat Da Rádio Esperança Aqui pelo Youtube Deus abençoe todos vocês Eu estou aqui Embora está um pouco escuro Aqui o ambiente Falta uma iluminação Mas eu estou aqui Pessoal Deus abençoe a todos os nossos ouvintes Deus abençoe também Irmão Delfim Dourado Da Argentina Glória a Deus Tantos ouvintes aqui Do Rio Grande do Sul Porto Alegre Outras partes do Brasil E fora do Brasil Que a benção do Senhor Alcance cada um de vocês Fique até o finalzinho Meu amado ouvinte Deus tem uma vitória Para você E para a sua família Neste momento Vamos ouvir já A nossa superintendente Irmã Gladys Machado E na sequência Mais um lindo louvor Paz do Senhor Queridas amigas Estamos aqui Em mais um quadro Painel Bíblico Na série Falando sobre a vida diária Nos tempos de Jesus Hoje vamos falar Sobre algumas profissões Que o Novo Testamento Nos cita Quando falamos Em Novo Testamento Qual é a profissão Que mais lembramos? Para mim A profissão mais lembrada No Novo Testamento É pescador Mas sobre os pescadores Sobre a pesca Nós falaremos Em um outro quadro Traremos para vocês Várias curiosidades Sobre a pesca Naquela época Sobre alguns Instrumentos Tipos de redes Que eles usavam Hoje nós vamos falar Sobre outros profissionais Em Apocalipse No capítulo 1 Versículo 15 A Bíblia nos diz Os pés Semelhante ao bronze polido Como que refinado Numa fornalha A voz Como voz De muitas águas Eu vou falar Para vocês Sobre o ferreiro O ofício de ferreiro Ele tinha muita importância Na época de Jesus O ferreiro Ele não era somente O ferreiro Ele também era Um joalheiro Ele era carvoeiro Porque era ele Quem preparava O carvão Que seria o combustível Da sua forja Da sua fornalha É claro É claro sim Que haviam classes De ferreiros Tinha alguns Menos Desenvolvidos Na sua profissão Mais toscos Que faziam Peças mais básicas Mas aqueles Que trabalhavam bem Faziam joias finas A partir do metal Do ferro Na língua pátria No hebraico O ferreiro Chamava-se Napá Que é uma palavra Derivada Do verbo hebraico Que significa Soprar Pela íntima relação Do seu ofício Com os foles Utilizados Para soprar E avivar o fogo A ponto de ele Fundir o metal Ou aquecê-lo Bastante Para ele Se tornar Insuficiente Maleável Segundo o que registra A escritora Miriam Vamocha Em seu trabalho A vida diária Nos tempos de Jesus O ferro Utilizado Provinha Do Jordão Mas ao mude A severa Que o melhor ferro Para fabricar Armamentos Era o importado Da Índia Uma coisa Que eu acho Interessante Nós falarmos Aqui É que numa referência Do Talmud Está escrito Que era Permitido O ferreiro Trabalhar No sábado Para forjar Faca Para fazer A circuncisão De alguém A circuncisão Tinha que ser feita No oitavo dia De vida De um menino Então Se não houvesse Uma faca Apropriada Bem afiada Pronta Para a cerimônia Então era permitido Que o ferreiro Trabalhasse No sábado Para fazer Essa faga Para que No dia Determinado Pela lei O menino Fosse circuncidado E esse trabalho Do ferreiro Ele trazia Várias Analogias Existiam De ditados Muito comuns Na época Na época Segundo 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 o historiador Isa Richfield A palavra Designada Para a profissão De Jesus Tecton Ela se poderia Referir a qualquer Profissão relacionada Com a construção Civil Então Não necessariamente Seria Uma pessoa Que fizesse Imóveis Coisas assim Não Era uma pessoa Que trabalhava Com a construção Civil Agora o que acontece As casas Eram feitas De tijolos De barro De adobe Então Normalmente As pessoas Elas próprias Fabricavam esse material E elas mesmas faziam O que as pessoas Não conseguiam fazer Sozinhas Eram os trabalhos De madeira Que necessitavam Ferramentas específicas Por isso Então A figura Do carpinteiro Como a de um construtor Porque era O profissional Que a família Necessitava chamar Para concluir O trabalho Da sua casa Era o profissional Que tinha Então Ferramentas Instrumentos Específicos Que a família Não teria Para construir A sua habitação E este ofício Era um ofício Bastante comum Nos tempos De Jesus Um carpinteiro Diz um comentário Antigo do livro De Exo Pode ser identificado Por possuir Um conjunto De ferramentas Necessárias Para o ofício E entre as tarefas Específicas Da arte da carpintaria Contava-se O fabrico De portas E janelas Para a casa Segundo O relato De Miriam Vamoche Na obra Que já temos citado Em outros quadros Além dessas Portas E janelas Eles também Construíam Ferramentas Agrícolas O mobiliário Eles Construíam Coisas Bem interessantes Dentro da área Agrícola Como por exemplo Uma debulhadora Era uma peça De madeira Que eles Trabalhavam Deixavam ela Arqueada Furavam ela Então se esfregava Ali o grão Com a casca E a casca Ficava na parte superior E o grão Então caia Pelo meio Dos furos Eram vários Os instrumentos Agrícolos Feitos de madeira Muito interessante Nós teríamos Também outra profissão Que seria Do tecelão Que a Bíblia fala Lá em João 19 Em 23 Mas não teremos Tempo para isso Falaremos em um outro momento Até o próximo quadro Na paz do Senhor Jesus Você está sintonizado Com o programa Restaurar a mulher Acabou de ouvir Lindo louvor Espírito Santo Com cantores Luana e Francisco E antes você ouvia Professora Gladys Machado Com o painel bíblico Muitos ouvintes Participando conosco Nesta tarde Irmã Terezinha de Canoas Pede oração Pela sua coluna E também pela sua perna Está doente Pede oração Por toda sua família Por Lucas, Natália, João, Dionne Também por portas financeiras Irmã Giovana Entrou em contato conosco Pede oração Por Carmen Lúcia Causa na Justiça Pai Elisandro Vó Lorena Tio Ari Tio Santo A vovando Amiga Dei Amiga Jéssica Dorací Jussara Jonas Por ela mesma Para que ela não tenha Que aumentar o grau Dos seus óculos Olha, ela pede uma Oração específica ali E o nosso Deus É o Deus do impossível A palavra do Senhor Diz que para Deus Não há nada impossível Então se você tem fé Deus vai fazer aquilo Que você pedir De acordo com a sua vontade Em nome de Jesus Mas se vós estiveres nele E as palavras do Senhor Estiverem em nós Estiver em você Se a palavra do Senhor Estiver em você Tudo o que você pedir Será feito Então vamos pedir sim com fé Irmão Juvenal de Sapucaia Entrou em contato E ele envia um alô Aqui para todos os ouvintes Um abraço Para todos os ouvintes Da Rádio Esperança Irmã Rosana Entrou em contato novamente Pede oração Pelo Luciano Que precisa de uma internação E também pelo seu genro O Léo Que precisa de oração Por diversas áreas Pelo WhatsApp Várias participações aqui Paz do Senhor Queridas irmãs Eu peço oração Por minha saúde E também peço oração Por minha família Que o Senhor faça Uma grande obra Nas vidas Nas vidas Da família De cada um Também do esposo Dos filhos E também pela Irmã Lourdes De São Leopoldo Aliás Quem assina É a irmã Lourdes Então ela pede oração Pelo esposo E quem enviou a mensagem É a irmã Lourdes De São Leopoldo E ela fala o seguinte Este programa É um culto No meu lar Estou sempre na escuta Que bom Irmã Lourdes De São Leopoldo Que Deus abençoe você E temos mais ainda Hoje nós temos ainda Reflexão bíblica E temos oração Então com certeza Deus ainda vai falar Com você Participação da irmã Gladecido Lamy Sempre participando conosco Deus abençoe Também outra participação A paz do Senhor Aqui é a irmã Marília Peço oração Por mim Meus filhos Fabiola Felipe Gabriel Gabriel e Brenda E todas as áreas De nossas vidas Amém Vamos orar sim Ao final da programação Fique com a gente Ore conosco E Deus vai realizar O milagre que você precisa Pelo WhatsApp Mais uma participação Irmã Leni Ela é do interior A filha da irmã Selma Deus abençoe Todos os nossos ouvintes Que vitória Um ano esperando a vitória Ali no seguro E Deus já abriu as portas Porque o nosso Deus É o Deus dos milagres É o Deus do impossível Neste momento de imediato Eu sei que tem vários ouvintes Entrando em contato conosco Nós já vamos atender A todos vocês Então aqui pelo Youtube Também vários ouvintes Aqui que eu já saldei Também o irmão Paulo Vieira Entrou aqui A paz do Senhor Deus abençoe esta programação É um culto na nossa casa Isso mesmo Irmão Paulo Vieira É uma benção do Senhor Jesus A gente que faz a programação Também fica se edificando aqui Com os quadros Que são uma benção Amém Irmã Leni Marques Ela disse que ela está Um pouco nervosa Entendi É um momento assim Pré-casamento A pessoa fica nervosa mesmo Fica bem nervosa Mas Deus vai dar vitória Para a irmã Leni Marques Neste momento Nós vamos liberar novamente O fone O whatsapp Para você participar Também o chat aqui do Youtube Pode participar à vontade E você fica ouvindo Reflexão Bíblica de hoje Quando Jesus começa a orar E na sua oração Ele mostra A sua preocupação com a igreja E ele começa a orar E a dizer Pai Eu estou indo para o céu E eles vão ficar aqui na terra Eu vou subir agora Para a eternidade Mas eles vão continuar Aqui no mundo Eu não te peço Que o Senhor tire eles do mundo Mas uma coisa Eu te peço Livra ele das tentações Do diabo Livra ele das tentações De Satanás Aleluia Jesus estava expressando A sua preocupação com a igreja Jesus estava expressando A sua preocupação com os seus discípulos Dizendo Eu vou subir Mas eles não podem ficar aqui desprotegidos Até hoje eu estive aqui Protegendo eles Até hoje eu estava do lado deles Até hoje eu ensinei eles Eles precisam ficar protegidos Eles não podem estar desprotegidos O diabo não pode tocar na igreja Que o Senhor me deu O diabo não pode tocar na minha noiva O diabo não pode tocar nele Porque eles são escolhidos Jesus agora Na sua oração Ele começa a subir ao céu E ele diz para os seus discípulos Olha Eu vou chegar na eternidade E quando eu chegar na glória Eu vou rogar ao Pai Para que o Senhor vai rogar ao Pai? Eu vou rogar ao Pai Que ele envie outro no meu lugar Vocês não podem ficar sozinhos aqui não Vocês não vão ficar sozinhos De forma alguma não Alguém vai vir me substituir Alguém vai vir no meu lugar Diga para quem está ao teu lado Nós não estamos sozinhos aqui não Aleluia Jesus disse Eu vou rogar ao Pai Que ele envie o Consolador Afim de que esteja Todos os dias com vocês Vocês não vão estar sozinhos não Aleluia O Consolador Ele está aqui Jesus vai ao céu E agora chega o Consolador E a Bíblia diz que os discípulos Estavam orando E receberam a confirmação Do Consolador que foi chegando E como chegou o Consolador No livro de Atos após capítulo 2 Quando a igreja estava reunida orando Todos estavam sentados Clamando E o Consolador foi chegando no culto Como que o Consolador chegou O Consolador chegou fazendo barulho Que barulho era esse? O barulho era espiritual Era um barulho de um vento Que começou a soprar sobre toda a casa O Consolador chega fazendo este barulho A igreja começa a ouvir agora O barulho do Consolador chegando E diz a Bíblia Sagrada Que quando o Consolador foi chegando Além do barulho Ele começa agora a aparecer aos olhos humano Eles começam a ter visões Eles começam a enxergar o Consolador Como línguas como de fogo Repartida por toda a casa Por que repartida? Porque havia uma porção especial Para cada crente reunido Naquele culto Havia uma porção de Deus Espiritual Para cada crente Como no culto de hoje à tarde Eu creio plenamente Que há uma porção de Deus especial Para cada um reunido aqui nesta tarde Para cada irmã reunida aqui nesta tarde Existe uma porção de Deus para a tua vida O Consolador foi entrando E a Bíblia diz, meus irmãos Que quando o Consolador chega A língua aparece E a língua agora pousa Sobre a cabeça de cada um deles E todos foram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em novas línguas Começaram a falar uma língua A qual eles nunca tinham falando Começaram agora a falar uma língua A qual o pai e a mãe não ensinou A qual a escola não ensinou Uma língua que o próprio Deus Começa a ensinar O Lama Canda, Lama Baxanda, Lama Gaia O Consolador chega O Consolador agora se manifesta E este Consolador Ele foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo Dizendo, eu vou subir para o Pai Mas eu vou rogar que o Pai envie E o Consolador venha E até que dia ele vai ficar Pastor Adriano Até que dia o Consolador vai ficar conosco A palavra nos responde isso Que este Consolador Ele vai ficar para sempre conosco É para sempre É para sempre É para sempre Que ele vai estar do nosso lado A Lama Canda, Lama Baxanda A Lama Baxanda Levanta a tua mão por gentileza E adore ao Rei dos Reis E Senhor do Senhor O Consolador está aqui Adore, 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 adore O Lama Baxanda, Lama Baxanda, Lama Baxanda Eu sinto a glória de Deus aqui Eu sinto a presença de Deus aqui O Consolador age Enquanto eu prego ele trabalha Enquanto eu prego ele está agindo Enquanto eu prego ele te convence Enquanto eu prego ele te cura Você está cinturizado com o programa Restaura Mulher Acabou de ouvir lindo louvor com Eliane Silva Ministrando graça E a graça do Senhor Jesus Está alcançando a tua vida Meu querido irmão, minha amada irmã Com certeza o Senhor está aqui E se você ainda não sentiu a sua presença Comece a glorificar aí onde você está Porque ainda vamos fazer uma oração E o milagre que você precisa Vai acontecer na tua vida E antes você ouvir a reflexão bíblica Pastor Adriano Lissidonio Neste momento vamos meditar na palavra do Senhor Jesus Oh glória a Deus Em Mateus no capítulo 11 versículo 28 O Senhor tem uma palavra para você Preste atenção minha irmã, meu irmão Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso para as vossas almas Minha irmã, quem sabe você está aflita Está ansiosa, oprimida Quem sabe você, meu irmão, está cansado Debaixo de opressão Eu peço que você neste momento Pare de fazer o que você está fazendo Por favor Nós temos apenas alguns momentos Até o final desta programação Eu quero convidar você A entrar apenas alguns minutos Para a presença do Senhor Jesus Neste final de tarde Não sei o que você está fazendo Mas o Senhor quer falar contigo Não fique distraído com outras coisas neste momento Mas dê apenas alguns minutos Para o Senhor Jesus Abre o teu coração Ele quer falar contigo Porque nesta tarde Ele te dá vitória Jesus abre portas que estão fechadas Ele precisa apenas que você creia Apenas que você se sintonize com os céus Venha aos pés do Senhor Jesus Você que está oprimido Está estressado Está ansioso A palavra do Senhor fala em 1 Pedro 5, versículo 7 Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós A Bíblia diz que Deus tem cuidado de nós Que Deus cuida de nós Quem sabe você está com depressão Muitas irmãs entrando em contato conosco Falando que estão aflitas Que estão com depressão Muitos irmãos quem sabe não ligaram Mas estão ali com tristeza Com depressão Mas é para você esta mensagem Neste momento abra o teu coração E sinta a presença do bom pastor Deus está com as suas mãos estendidas para nós O problema é que às vezes nós não nos achegamos ao Senhor Mas Ele está com as mãos estendidas para você Pare de correr um pouco nesta tarde Minha irmã Querida dona de casa Por favor para de correr tanto nesta tarde E ouça o que o Senhor fala contigo Deus está contigo Deus está do teu lado Minha irmã Deus está contigo Deus está contigo Ele fala para ti nesta tarde Você que está aflito Você que está ansioso Está perturbado Está preocupado com os problemas Mas não tem colocado diante do Senhor As tuas aflições Eu convido você Vamos para os pés do bom pastor agora Ore comigo Aleluia Senhor nós estamos na tua presença Meu Deus Ao final desta programação Nós temos a convicção Que o Senhor está com os braços Com as mãos estendidas para nós Deus olha para cada um dos nossos ouvintes Eu não tenho condições humanas Ó Deus De mencionar todos que entraram em contato Ó Pai Olha para a irmã Erina Que entrou em contato Pede oração pelo Eugênio Que está perturbado Ela está cheia de dor Está com depressão Olha Deus Para o Paulo Roberto Para o Renato Toda a família da irmã Erina Para a irmã Rosana de Cachoeirinha Meu Deus Que precisa de vitórias financeiras Está com depressão Pai Olha meu Deus Para a irmã Terezinha de Canoas Meu Deus Que está com problema na coluna Um problema na perna Olha Deus Para a sua família Para o Lucas Natália Dione João Toda a sua família Meu Deus Olha agora para a irmã Giovana Senhor Que pede oração por toda a sua família E os seus amigos Irmão Juvenal de Sapucaia Meu Deus Irmã Senhor Helena Que entrou em contato conosco Pelo WhatsApp Meu Deus Tantas orações Pelo Youtube Meu Deus Oh meu Deus Irmão Lindo Amado De Gravataí Participando conosco Ah meu Deus Irmã Marília Olha meu Deus Para a sua família Irmã Lourdes De São Leopoldo Irmã Gladecido Lamis Senhor Tantos ouvintes Conosco E tu és o Deus Dos milagres Em tuas mãos Eu entrego Irmão Paulo Vieira A irmã Ana Isabel Senhor Irmã Patrícia Paula Irmã Berenice Correia A irmã Rosângela Senhor Irmã Daiane Dias Em tuas mãos Eu me entrego Senhor Cada um dos nossos ouvintes Que não mencionaram Seus nomes Mas o Senhor Sabe de todas as coisas Tu és o Deus Dos milagres Tu és o Deus Do impossível Ah meu Deus Aquele que está Com o coração aflito Nesta tarde A Pai Que está Sem forças Aquele meu Deus Que está sem fé Venha fortalecer A fé nesta tarde Aquele que está Fraco espiritualmente Fortalece agora Aquele Senhor Que está nos ouvindo Pelo aplicativo Do Ministério Restauração Que vinha receber Agora a tua presença Cada um dos nossos Ouvintes Ó Pai Ouvindo pela Rádio Esperança 1390 AM Que venham receber Agora O teu toque Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que eu declaro A vitória Agora Em todas as áreas Dos irmãos Que estão com os olhos Fechados Que estão clamando Quem sabe Muitos em espírito De oração Clamando Deus dirigindo Limpando a casa Lavando a louça No computador Onde quer que estejam Que venham receber Agora em nome de Jesus O teu toque Jesus E a tua vitória E esta porta Que está fechada Eu declaro Em nome de Jesus Que seja aberta Porta financeira Que está fechada Que seja aberta Causa na justiça Essa causa Impossível Em nome de Jesus Agora Eu declaro Vitória Eu declaro Vitória Ministerial Para tua Filha Meu Deus Ó meu Deus Que entregou A sua vida Nas tuas mãos E no entanto Ela vê portas Fechadas Eu declaro A vitória Nesta tarde Em nome de Jesus Eu declaro A vitória Para o teu filho Que está clamando Meu Deus Problemas nos lares Pai Nas famílias Meu Deus Casamentos Destruídos Eu ordeno Agora Eu ordeno Agora A reconciliação Em nome de Jesus Eu repreendo A depressão Agora Eu repreendo A opressão Maligna Eu repreendo A tristeza Agora Em nome de Jesus Eu desfaço As obras Do diabo Contra a tua Filha Contra o teu Filho Eu desfaço Porque a tua palavra Diz que o filho Do homem Veio Para desfazer As obras Do diabo Eu desfaço Agora Em nome de Jesus Toda ferramenta Preparada Em nome de Jesus Eu desfaço Agora Em nome de Jesus Eu ministro A graça Eu ministro Agora A vitória Para cada um Que está orando Comigo Agora Que está clamando Eu ministro A vitória Agora Quem sabe Meu Deus Muitas irmãs Estão clamando Muitos dias Muitas semanas Quem sabe Anos E não receberam A vitória Mas eu declaro Em nome do teu filho Jesus Portas abertas Nesta tarde Porque a tua palavra Diz que para ti Nada É impossível A tua palavra Diz Senhor Que as portas Do inferno Não prevalecerão Contra a tua igreja E a tua igreja Se levanta agora Nesta tarde Em nome de Jesus Para proclamar A vitória Nós nos levantamos Como igreja Meu Deus Olha pai Para o nosso clamor Nós estamos aqui Na cidade de Porto Alegre Te clamando Ó pai Onde quer que esteja Um irmão E uma irmã Te clamando agora Que venha receber A vitória Em nome De Jesus Amém Aleluia Chegamos ao final Do sul Toda quarta-feira Temos cultos Da união feminina Às 11 horas e 30 minutos E também Às 14 horas e 30 minutos Temos também cultos Na sede internacional Neste mesmo endereço Toda terça-feira à noite Sábados Quintas Também domingos à noite Você pode localizar também As nossas congregações Pelo nosso site Pelo www.restauramundo.com Ao entrar nesse site Você pode localizar Onde tem Uma de nossas congregações Mais pertinho de você Clique no link Encontre uma igreja Daí você localiza ali Pela barra de rolagem Você escolhe o seu país Escolhe a sua cidade E clica no pesquisar Ok? Você pode localizar Uma de nossas congregações Quem sabe você Está nos ouvindo Aqui do Rio Grande do Sul Então você coloca ali A sua cidade Aqui dentro do Rio Grande do Sul E clica no pesquisar Daí você vai localizar ali Uma de nossas congregações Participe dos nossos cultos Deus tem um plano maravilhoso Na tua vida Não fique prostrado Não se entregue Para o inimigo Mas entre Nesta guerra espiritual Se entregue Nas mãos Do Senhor Jesus Neste momento Eu me despeço Na paz do Senhor Jesus Esteve com você Irmã Rosiane Buges E deixo um versículo Para a tua meditação Filipenses capítulo 4 Versículo 7 E a paz de Deus Que excede todo o entendimento Guardará os vossos corações E os vossos pensamentos Em Cristo Jesus Como nós temos ainda Alguns minutos Eu peço que o irmão Luiz Coloque a vinheta Do café convívio Pode ser? Hoje à noite Nós temos café convívio Na Avenida Farrapos Número 312 Aqui em Porto Alegre Às 20 horas Leve esta pessoa Que está presa Pelas drogas E pelo álcool Leve esta pessoa Até a sede internacional Do Ministério Restauração Porque o nosso Deus Ele liberta das drogas E liberta do álcool Agora você vai ficar Então Com a vinheta Que Deus te abençoe A paz do Senhor Jesus Você conhece alguém Com problemas de drogas Ou álcool? Nós podemos te ajudar Procure-nos Café convívio Restauração É um local informal De atendimento Gratuito Direto A dependentes químicos E apoio Às suas famílias É onde se dá o início Ao processo de admissão Ao programa de recuperação Do desafio jovem De Três Coroas Nossas reuniões Em Porto Alegre São na Avenida Farrapos Número 312 Todas as quartas-feiras A partir das 20 horas Temos outras unidades Do Café Convívio Em toda a região metropolitana Para mais informações Ligue 3931 6001 E também Pelo telefone 8116 4162 E-mail Café Convívio Arroba Restauramundo.com Nós queremos E podemos te ajudar Me sacaste Del infierno E me salvaste A união É feminina Mulheres virtuosas Buscando o poder dos céus A união É feminina Mulher que luta e ora Recebe o poder de Deus Quer vitória no seu lar Vem orar Vem orar Almas pra Jesus ganhar Vem orar Vem orar Este mundo renunciar Vem orar Vem orar Hoje Jesus te chama Vamos juntas Guerreira Você acabou de ouvir Programa Restaura Mulher Conexon innerhalb Vem o Pela E-mail